Será que é verdade que o Dru apareceu no trailer disfarçado e ninguém notou? Ou que a Poppy realmente tem uma ligação com um dos principais inimigos do Gru? Meu malvado favorito tá chegando, e vários detalhes sobre a história ainda são confidenciais, mas vários segredos já puderam ser descobertos até agora. Por isso separamos coisas que vão ou que podem acontecer no sexto filme dos Minions e do Gru, pra que você possa conferir agora. Então pega a sua pipoca e relaxa, tá começando mais um Team Vídeos! Se tem uma coisa em que os filmes de meu malvado favorito são experts é em usar a nostalgia na trama. A gente vê isso quando descobrimos como o Gru começou a querer roubar a lua, ou quando a gente realiza que o Gru nunca tinha namorado antes por causa de um trauma de infância. Por essa razão existem 100% de chances de que no novo filme a gente veja o passado do Gru mais uma vez. E assim vamos acabar descobrindo que na verdade o principal inimigo dele no próximo filme, na verdade era seu colega de classe na adolescência. Se você ficou bem atento nos últimos trailers, notou que Gru, Poppy, Gru Jr. e os Minions invadem o local. Por conta de vários detalhes ficou claro que aquela é uma espécie de academia pra super vilões. A teoria mais certa é de que ele tá lá por exigência do Maxime, depois dele sequestrar a família do nosso malvado favorito. O vilão exigiria em troca que o Gru pegasse algo na antiga escola dos dois, relacionado à época em que eles estudaram lá e foram colegas. O que seria? A gente ainda não sabe. Mas com certeza é uma coisa que tem a ver com o passado vergonhoso dos dois, e que é o motivo deles serem inimigos até hoje. Olha, eu tô contando os dias pra descobrir esse segredo. Isso é muito difícil! Pois é, gente, o Dru apareceu no filme e praticamente ninguém notou. Pelo menos essa é uma teoria que tá rolando por aí, e que faz todo sentido. Acompanhe o raciocínio. A gente vê o Silas Bundowski avisando o Gru que ele e sua família estão em perigo. Depois eles vão pra uma cidade e passam a ter um estilo de vida comum, sem grandes emoções. Mas de alguma forma o Maxime e a Valentina acabam conseguindo encontrar toda a família. Pelo menos é o que ele pensa. Já que a pessoa que ele imagina que seria o Gru, na verdade era o Dru. Lembra no terceiro filme quando os irmãos brincam fingindo que um é o outro e vice-versa? Pois é, a teoria diz que eles vão fazer a mesma coisa no filme. Por isso o Gru e o Gru Júnior vão ser os únicos a não serem capturados. Uma grande evidência dessa teoria é quando a gente vê o Gru utilizando uma camiseta polo-rosa e acenando bastante. Sinceramente, essa cena tem muito mais a ver com o Gru do que com o Gru em si, não concorda? Outra possibilidade muito quente que tem rolado na internet é que na verdade o Maxime seria filho de ninguém menos que a Scarlet Overkill. Aquela mesma que foi a chefe dos Minions no seu primeiro filme. Se você lembrar, vai ver que no final, o pequeno Gru congela a Scarlet e rouba a coroa da Inglaterra das mãos da super vilã. Ficou na cara que ela gravou bem aquele rosto diferente do Gru. O que praticamente ninguém sabe é que ela e seu marido já podiam ter um filho naquela época que acabou ficando completamente sozinho. Depois que a dupla acabou indo pra escola, graças ao Minigru e aos Minions. E sabe qual o indício que apoia essa possibilidade? O fato de tanto o Herb quanto a Scarlet serem extremamente elegantes em seu modo de se vestir e em seus comportamentos também. E a gente pode notar que tanto o Maxime como a Valentina são figuras ligadas à moda, pelas roupas e acessórios que os dois usam. Se isso tudo for verdade, a história do Gru e do Maxime vai ser ainda mais antiga do que a gente imaginava. Se você acha que seria surpreendente a gente ver no novo filme alguém que seja parente da Scarlet, vem fazer parte do nosso time. Só falta você clicar no botão aqui de inscrição. Se ainda não for inscrito. A Poppy é uma super fã do Gru, que quer ser uma super vilã assim como ele foi. E com certeza o protagonista e ela vão se conhecer por morarem no mesmo prédio. Mas o fato é que a cidade de Mayflower é um local de proteção a testemunhas criado pela Liga Antivilões. O que significa que a Poppy também deve morar lá por estar sendo protegida de alguém. Mas de quem seria? A gente acredita que seja o Sr. Perkins, o gerente do Banco do Mal, que na verdade estaria querendo tomar a guarda da sua neta. O que faria da Poppy a filha do próprio Vector, mas que teria morado a vida inteira com a mãe. Já que no primeiro filme a gente pode ver que ele vive só. Isso explica porque a Poppy moraria sozinha em uma cidade que é totalmente falsa e nem existe no mapa. E se isso se confirmar eu ia ficar bem surpresa. Principalmente pelo fato do Vector ter tido uma namorada algum dia. Se a última possibilidade acontecer, seria muito provável que até mesmo o próprio Vector apareceria em Meu Malvado Favorito 4. Afinal, não ia ser por acaso que a Illumination lançaria o curta Moonhead poucos meses antes do novo filme do Gru. Isso seria mais uma estratégia para antecipar que o próprio Vector pode estar aparecendo mais uma vez. E é claro, ele iria em busca de vingança contra o Gru e sua família. A coisa mais provável na verdade seria que ele aparecesse ao final, já criando uma ligação para o quinto filme. Onde ele poderia ser o principal adversário mais uma vez. A questão é que no final de Moonhead, o próprio Vector ao tentar sair da lua e voltar para a terra, acaba indo parar em um lugar ainda mais distante. Marte. Mas eu creio que o pai dele não vai descansar enquanto não trouxer o filho de volta para casa. O que tem total relação com a próxima coisa que pode acontecer. O Sr. Perkins está por trás de tudo. Se tem uma coisa que o perverso Sr. Perkins ama no mundo, é o seu filho desajustado. Por isso é praticamente impossível imaginar que ele iria deixar passar barato o que o Gru fez com Vector ao final do primeiro filme. O que a gente acredita que vai acontecer na verdade, é que ele vai ser a pessoa por trás da fuga do Maxime de alguma prisão de segurança máxima. E ao contrário do que a gente pode imaginar, seu plano não seria se vingar do Gru. Na realidade seria algo muito maior. Enquanto todos estivessem muito ocupados tentando proteger a família do Gru do Maxime. E prendendo o vilão mais uma vez, o Sr. Perkins poderia organizar uma expedição de busca para trazer o Vector de volta para casa. O que deveria acontecer ou durante o decorrer do filme, ou próximo ao final. Trazendo aquela cena que a gente falou agora há pouco para o próximo filme de Meu Malvado Favorito. Essa agora é mais um desejo do que uma teoria, porque a gente sabe que vai acontecer em algum momento dos próximos filmes. Como já mencionamos em outros vídeos aqui do canal, existem oficialmente 899 Minions. O que é um número extremamente sugestivo, já que falta somente um para completar o número 900. O que indica que existe um Minion que está perdido em algum lugar do mundo. E tem uma possibilidade grande de que esse personagem seja a primeira Minion Fêmea. Só a chance dela aparecer já deixa a expectativa do próximo filme extremamente alta. Isso porque de certa forma explicaria a ausência de todos os outros Minions que não apareceram no trailer. Que podem estar em uma missão para localizar e trazer de volta a Minion Fêmea. Se você também acredita que a Minion Fêmea ainda vai aparecer algum dia, comenta aqui embaixo o hashtag 900. Quando o Gru invade a Academia de Supervilões, a gente pode ver claramente o nome da diretora do lugar de treinamento para aprendizes do mal. Ela se chama Ubel Schlerd, e esse nome é bem incomum, e de origem europeia. E quando a gente traduz ele do alemão, vemos que Ubel significa maligna, e Schlerd significa mal. O que quer dizer que o nome dela é literalmente muito maligna. E como a gente sabe que a família do Gru é originária da Fridonia, existe uma grande chance da diretora ser de lá. E também de pertencer à linhagem da família dele. O que tem tudo a ver também com a possibilidade da Poppy ser parente do Gru. É sério, diz pra mim se você também percebeu que o nariz dela é igualzinho ao do Gru e o do Dru. E se tem uma coisa que todos nós sabemos sobre filmes de animação, é que nada tá lá por acaso. O que quer dizer que existe quase 100% de chance da Poppy ser da família do Gru. Claro que isso seria por parte de mãe. Ou seja, ela pode muito bem ser uma sobrinha desconhecida dele e que eles não conheceram. Ou quem sabe uma prima distante. Isso explicaria a semelhança brutal entre ambos os personagens. Ai caramba! Finalmente a gente não podia deixar de comentar que não notamos a presença de nenhum dos Minions. Que como a gente mencionou, eles podem estar em uma busca ao redor do mundo pela Minion Fêmea. Mas além dessa possibilidade, também existe outra. Que é a chance de que tanto o Dru como os Minions tenham sido capturados pelo Gru e acabaram sendo presos pela Liga Antivilões. Já que no final do terceiro filme, eles simplesmente saíram pra fazer maldade junto com o irmão do Gru. Claro que como eles são inofensivos, não vão precisar ficar presos por muito tempo. E a gente até acredita que o Dru vai ser solto pra poder ajudar o Gru a resgatar a sua família. Assim como todos os Minions também. Essas são as 10 coisas que vão ou podem acontecer em meu malvado favorito 4. Enquanto o filme não chega e todos nós esperamos, separamos dois conteúdos incríveis pra você assistir com a gente. Valeu e até a próxima!